As palavras de descanso e as palavras de incitação, as palavras de gestão de um grupo de trabalho são feitas no exterior e no interior. E, obviamente, não são feitas por pressão exterior. Não são feitas com brase nas palavras de peço desculpa a todas as pessoas que estão para o Sérgio levar para o caralho. Não é isso que no estado isso deve ouvir. E outras desse género.